Os anos juntos da sua presença, que dia, que dia Não tem fraca ninguém, ninguém me deve nada também Conta tudo bem, tomando uma rainha, quem é o outro? São Jorge bem, quero ir bem mais além Que o mais e que o porém, não vai ir na pateada Pra ele não é sempre bem, com você e outros amigos Muito anos a cem, não me conta mais a quem Nosso mundo contém, quero um homem Só um homem, não tinha um homem Será que esse mundo vai lançar, a hora de morrer que eu te vivo? Só um homem, não tinha um homem Escuta o bebê, não tem uma manhã Enquanto a janela sem dançada, só uns matos Tinha eu roubar a praia, anda pro pobre Que hoje a prezinha, traz e tampa cara Precisa que protestam pelos locais, só um filho Seu monte não si, olha na montanha, vim de troca Vai dar uma grande varinha, vim de cavalo É lá no quadro, vim de branca